Muito bom dia, ouvinte da Rádio Mundial. Eu sou o Júnior da equipe do Bolso Forte, uma empresa de educação financeira, mas que não fala apenas de dinheiro, mas também de tempo. Vamos começar segunda-feira pedindo calma, paciência, porque a cidade está um caos, né? Então você que não saiu de casa ainda, você que está no carro, respira fundo, se puder sair um pouquinho mais tarde, sai um pouquinho mais tarde, paciência, não adianta ficar nervoso, infelizmente a gente vem sofrendo isso talvez a toda história, né? Enfim, o que não dá é para a gente ficar aí pé da vida, nervoso, reclamando, que só piora. Então, paciência, calma, espero agregar nesta manhã para que o trânsito seja mais tranquilo para você. Estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Mundial. Já queria mandar um grande abraço, um grande beijo para todos os ouvintes da Mundial, que você sabe que nós temos aí um carinho muito especial por quem nos acompanha há bastante tempo. Ontem foi curso do Bolso Forte, queria mandar um grande abraço também. Foi uma turma muito animada, muito interessada, rolou muita pergunta. Isto é muito bacana, aguardo todos vocês para fazer a clínica financeira. Hoje eu vou falar de Bolsa de Valores. Falei de Bolsa de Valores ontem. Vou falar de novo, porque eu continuo acreditando que é a Bolsa que pode te dar bons retornos nos próximos anos. Não estou garantindo nada, não estou dando dica, é apenas o que eu acho com base no que já aconteceu no passado e com o que está acontecendo agora. Mas antes de a gente entrar na Bolsa especificamente, eu quero te dar uma dica para você não gastar dinheiro à toa. Eu quero que você mude a forma de pensar antes de comprar um negócio. Como assim? Toda vez que você compra algo que você não precisa ou que você não quer muito, mas você vai lá, putz, eu estou nervoso, eu vou lá, vou gastar uma grana, né? Dá um alívio momentâneo. E você sabe que o prazer de comprar algo que você não queria tanto dura três meses, hein? Toda vez que você toma uma atitude como essa, você não está jogando dinheiro fora. Está jogando sabe o quê? O seu tempo fora. Você jogou o seu tempo fora. Quanto custou esse negócio que você comprou sem gostar muito? Ah, custou 400 reais, por exemplo. Vou fazer uma conta fácil aqui, vai. Quanto você ganha por mês? Ah, ganha 4 mil reais. 4 mil dividido por 20 dias úteis, mais ou menos, para ficar fácil. Dá 200 reais por dia. Você demorou dois dias para ganhar 400 reais. Esses dois dias, por exemplo, como hoje, né? Caótico, perrengue, aguentando o chefe chato, aguentando o colega do lado de mau humor. Volta para casa. Dois dias passando isso, você jogou fora. Então, esta é a minha dica. Parece bobeira, mas não é. Eu faço isso e muda muito. Porque o dinheiro vai, vai, sai, entra e sai. Dinheiro não é o problema e nem a solução. Mas você não pode perder o teu tempo fora. Então, cada vez que você for comprar algo, pense quanto tempo custou para você ter esse dinheiro que você vai jogar fora. Eu tenho certeza que desta forma você vai pensar duas vezes antes de gastar o dinheiro. E outro recado que eu quero passar para você, eu escuto muitas vezes assim, ah, é difícil. Só uma pequena parte consegue. É. Só uma pequena parte tem sucesso na vida. Na vida. Quantos jogadores de futebol têm sucesso? É 1%. Quantos cantores e artistas têm sucesso? Uma merreca. E você? Quer ser esta minoria de sucesso? Ou já que a maioria não consegue, isto é uma forma de você se... De aceitar e ficar na maioria? Não. Se tem alguém que consegue, você também consegue. E o cantor, o jogador, precisa ter um pouco de dom, né? Não é só vontade. Isso é a minha opinião, é o que eu acho. No mundo dos investimentos, no mundo do empreendedorismo, no mundo do sucesso, aí desculpa. O dom ajuda, mas esforço só, determinação e foco, você chega lá e isso eu tenho certeza. Então, vou mudar essa cabeça aí. Se você acha que não pode, que é muito difícil, esqueça. É possível para todo mundo. Mas vamos falar de Bolsa de Valores. Bolsa. Ouvinte da Rádio Mundial que está ouvindo pela primeira vez. Bolsa não é loteria. Bolsa não é algo que você precisa ter dom para investir. Bolsa não é um bicho de sete cabeças. Não é algo de milionário. Bolsa é você poder ser sócio das principais empresas do Brasil. Qual empresa que você acha que é boa? Você vai falar, não sou eu. Ah, eu acho que o Bradesco é bom porque o banco sempre ganha dinheiro. Você pode ser sócio do Bradesco. Eu acho que a Magazine Luiza é boa porque é uma loja que está todo mundo comprando. Você pode ser sócio da Magazine Luiza. Não é dica, hein? Estou falando que você vai saber o que é bom para você. Porque você tem o sonho, ou pelo menos a maioria tem o sonho, de ter um negócio próprio, de não ter chefe, de receber dividendos, de receber lucro. Mas isso é difícil, né? Você abrir um negócio. Você precisa de muita grana, precisa de conhecimento, precisa contar um pouco a sorte do país ir bem. É muito mais difícil do que você comprar ações. Só que no Brasil, isso é no Brasil, nos Estados Unidos não é assim, na Europa não é assim, existe um mito que Bolsa é arriscado. Por que a Bolsa é arriscada? Risco não está no negócio, está na pessoa. Se eu, Júnior, vou abrir um restaurante, sabendo o que eu sei de restaurante, é mais fácil pular do prédio sem paraquedas, porque eu não sei absolutamente nada. Então, o risco está ligado ao que você sabe, o que você tem em informação. Por isso, se a Bolsa, se a Bolsa não, né? Se as empresas vão crescer, a Bolsa vai subir. Por quê? Porque eu estou falando da mesma coisa. Quando você compra ação, você vira sócio da empresa. Se a empresa tem lucro, você vai ter lucro também. Se a empresa tem prejuízo, você vai ter prejuízo. O que você precisa fazer? Comprar empresas boas, empresas que crescem. No último ciclo que nós vivemos de crescimento, que o Brasil foi bem, que as empresas ganharam muita grana, que tinha emprego, que estava todo mundo feliz, a Bolsa subiu 530%. Isto foi de 2003 a 2008. A Bolsa subiu 530%. E é o que eu venho falando, que eu acho que vai acontecer nos próximos anos. Não posso garantir, não tenho bola de cristal. Infelizmente, queria eu ter, mas eu acho que isto vai acontecer nos próximos anos. Já começou de 2016. Isso nós temos programas no YouTube, que a gente já fazia o programa aqui. De 2016 até hoje, a Bolsa já subiu 100%. Dobrou de preço, 100%. Mas ainda eu acho que nem começou. Mas para não ficar só no acho, 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 acho. Eu vou fundamentar os motivos que eu acho. Por que eu acho que a Bolsa vai subir assim? A indústria, a indústria, as empresas, elas já investiram o que elas tinham que investir. Elas já gastaram o que elas tinham que gastar. O que falta para elas passarem a ter mais lucro? As pessoas a consumirem. Consumirem. Comprarem. E por que as pessoas não estão consumindo ainda? Por falta de confiança. Apesar de uma melhora, a gente está desconfortável ainda. É um novo governo que a gente não sabe. Não estou falando o que é bom, o que é ruim. Mas a gente não conhece. As pessoas estão, gato escaldado, estão cansadas, desgastadas das últimas crises. Ainda há um desemprego muito alto. Então, assim, as pessoas estão desconfortáveis. Mas, estou falando de Bolsa, estou falando de empresa. Você ser sócio da empresa. Se a empresa já investir, imagina assim, você é um lojista que você já alugou um espaço maior, já comprou ali, já tem estoque, você já gastou. O que entrar agora é lucro. Você está esperando só a economia melhorar para bombar de ganhar dinheiro. É o que está acontecendo na economia real. Os lucros das empresas foram revisados para cima depois de oito anos. Então, assim, há oito anos a empresa vai ter um lucro de tal. O lucro é menor. A empresa, menor. Pela primeira vez, depois de oito anos, o lucro foi revisado para cima. Gente, esquece bolsa e empresa. Uma coisa é bolsa, uma coisa é... Não, tudo é a mesma coisa. Tudo que eu estou falando de empresa é bolsa. É o reflexo porque é a mesma coisa. Os resultados das empresas estão crescendo. Quem estava dando prejuízo está dando lucro. Quem estava dando lucro de um, está dando lucro de dois. E hoje, oitocentas mil pessoas investem na bolsa. Há dois, três anos atrás, eram quinhentas mil pessoas. Imagina o que vai acontecer quando nós tivermos cinco milhões de pessoas investindo na bolsa. Porque vai acontecer. Vai crescer. Quando todo mundo quer esse celular aqui, o que acontece com o preço do celular? Ele sobe, né? O que vai acontecer com a bolsa quando cinco milhões de pessoas investirem? Deve subir de preço também. Mais gente querendo comprar um negócio vai subir de preço. Então, eu citei isso, todos esses pontos e todos os outros que eu venho citando nos últimos programas para mostrar para você, posso estar errado. Pode mudar tudo, né? Pode ter uma guerra, pode ter, sei lá, tudo pode acontecer. Mas, com o que a gente tem na mão, com o que a gente conhece, tudo indica que nós vamos ter bons anos daqui para frente no investimento em ações. Olha que interessante isso aqui, ó. Para você ter uma renda de cinco mil reais por mês, eu acho que o objetivo da maioria das pessoas é ter a independência financeira, né? É ter uma grana investida que te gera um dinheiro que você não precisa mais trabalhar, que você vai trabalhar porque você gosta. Para você ter uma renda de cinco mil reais por mês, você precisa ter um milhão de reais na poupança. Valores aproximados, mas é bem próximo disso. Um milhão de reais na poupança, você tem uma renda por mês de cinco mil reais. Se você aplicar no Tesouro Direto, investimento mais seguro do país, para ter cinco mil reais por mês, você precisa ter oitocentos e vinte mil reais no Tesouro Direto. E para ter uma renda de cinco mil reais na Bolsa, você precisa ter quinhentos mil reais. Então, olha que interessante o que eu acabei de falar. Com quinhentos mil reais, você pode conseguir, Bolsa é renda variável, você pode conseguir uma renda de cinco mil reais por mês. Entende? Como não é uma questão de dinheiro, é uma questão de informação, é você saber o que você está fazendo. Legal, Júnior. Muito bom, muito fácil, muito simples. É investir na Bolsa e vou ficar rico. Nada disso. Quais são os maiores inimigos do investidor, principalmente de Bolsa? O primeiro inimigo, ele mesmo, é ele que se auto-sabota achando que isto é muito difícil, eu não consigo, eu ganho pouco, é muito arriscado, eu não vou nem querer aprender, eu não sei, eu estou velho demais, eu estou novo demais. Olha, se você não acredita em você, se você acha que não é possível, quem sou eu para falar que é? Então, o maior inimigo é o próprio investidor que fica achando essas coisas. E o outro inimigo? Aí são dois maiores inimigos, né? A pressa e a falta de paciência. Poderia vir aqui e falar que você vai ficar rico em dois anos, três anos, um ano. Não é, não vai, não vai. Se ficar, é sorte. Investimento em Bolsa é o quê? Comprar ações, comprar empresas. Você fica rico tendo empresa em dois, três, quatro anos? Pode ser, mas é sorte. Normalmente, as pessoas ficam ricas, quem fica, né? Depois de 10, de 15, de 20 anos investindo nas empresas. Não é isso. Não tem fórmula mágica, não conto nada de novidade aqui. É mais uma questão cultural, de novo, que o brasileiro não tem. Então, você precisa encarar a Bolsa da mesma forma. Só que a Bolsa tem a vantagem de você poder começar devagar, de você investir de pouco em pouco. Mas, se você tem pressa, consequentemente, não tem paciência, lascou. Lascou, não dá, não dá. Infelizmente, não dá para ficar rico da noite para o dia. E, eu falei de Bolsa aqui, né? Não vou me estender neste assunto, mas você precisa do colchão financeiro. Você precisa da renda fixa. Porque, imagina que você abriu uma empresa, e aí você colocou todo o dinheiro na empresa, fura o teu pneu do carro, você não tem dinheiro. Você vai vender um estoque teu para trocar o carro? Ou você vai vender a empresa? Você vai perder dinheiro, ó. É uma besteira atrás de besteira. Bolsa ou negócio próprio, você precisa ter uma reserva, um colchão financeiro, que é o que a gente te ajuda a fazer. Vou dar um presente para você. Vou dar um presente para você. Vou dar uma aula online e gratuita. Grátis. Grátis, eu sei que você... Grátis, o povo já aumenta o volume, já dá um sorrisinho, mesmo que está alagado. Então, mas é verdade. É verdade porque, como eu sempre falo, esse tipo de informação, você pode ter a qualquer momento. Daqui cinco anos eu vou vir aqui, talvez eu não fale que é uma grande oportunidade, mas eu vou ensinar você a investir. Mas você pode ter perdido o time. Lembra que a bolsa subiu 530%? Daqui cinco, dez anos pode ser que tenha subido de novo e você não aproveitou. Então, eu quero aproveitar este momento para fazer tudo o que eu posso fazer para te ensinar a investir. Eu vou fazer uma aula gratuita e online para você assistir de onde você quiser. Você só precisa de uma internet. Vamos começar com o aspecto comportamental. O aspecto comportamental é o princípio... Todo mundo quer aprender a investir, mas primeiro você precisa aprender a pensar como um investidor. Porque se você pensa que você não pode, que você não consegue... Aquela história, estou velho, estou novo, não sei como fazer, não tenho tempo. É uma desculpa que eu escuto direto. Não tenho tempo. Você não vai chegar lá. Você precisa ter uma mente próspera, uma mente que acredita. A nossa sorte dá para reprogramar a nossa mente. Eu vou te ajudar a pensar de forma diferente para que você consiga chegar lá. Depois, eu vou te dar dica para você salvar dinheiro. Salvar é diferente de economizar. Economizar você perde qualidade de vida. Eu vou antecipar uma dica que aconteceu ontem comigo num restaurante. Saí com a minha namorada para almoçar. Eu tenho um aplicativo que lhe dá desconto. E vários restaurantes bem bons, né? Fomos num restaurante, a conta deu R$200, eu e ela, o restaurante bom. O desconto era de 30%. Desconto de R$60. Vem na conta, R$60. O que eu fiz? Beleza, paguei a conta, cheguei em casa, abri o meu aplicativo da corretora e mandei R$60 para a corretora. Fiquei R$60 mais rico. O meu investimento aumentou em R$60. Por que eu fiz isso? Porque eu posso ter salvo R$60, mas se eu não tiro do banco, se eu não tiro da minha conta, vai para outra coisa. Aí eu não vou guardar os R$60. Passou. Apesar de ser um dinheiro, R$60 cruzeiros, R$60, é pouco, né? Na conta ele vai. Eu já mandei para a corretora. E eu faço isso sempre que eu consigo salvar um troco aí, um dinheiro. Tá aí, ó. Hoje eu amanheci R$60 mais rico. Tá vendo como não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro? É sim da forma que você pensa. É salvar dinheiro. E aí a gente entra com a parte de investimentos, né? Aqui você vai aprender como identificar, saber quais os investimentos que você tem que fazer para a sua vida. Quais são os melhores investimentos para você. Não existe um melhor investimento para todo mundo. Não existe um melhor investimento para o gerente do teu banco. Existe um melhor investimento para você. De acordo com o teu perfil. De acordo com o teu objetivo. Cada um tem um sonho. Cada um tem um estilo de vida. Cada um tem um perfil. Então o investimento não pode ser igual para todo mundo. E nós vamos ensinar, mostrar vários investimentos para que você saiba identificar qual que é bom para você. Vamos falar de tesouro direto. Vamos falar de previdência privada. Vale a pena fazer? Não vale? Você já tem. E aí? Vale a pena resgatar? Vale a pena trocar para outro lugar? Como que eu perco menos? Como que eu não perco dinheiro? Tudo isso. E falando, claro, da segurança de investir. O maior medo do brasileiro é... O brasileiro nem quer ganhar mais. O brasileiro tem medo de não perder. Então ele prefere ganhar menos, mas ter a segurança, do que ganhar mais e correr mais riscos. Mas existem investimentos que você consegue a mesma segurança e ganha muito mais. Tesouro direto com poupança. É um exemplo básico e simples que você ganha muito mais do tesouro direto e o tesouro direto é mais seguro do que a poupança. Vamos falar sobre isso. E vamos falar, obviamente, sobre bolsa de valores com detalhes, desde o que é uma ação, como compra uma ação no detalhe, para você mudar a forma que você pensa de investir na bolsa de valores, que não é mito, que é ser sócio das empresas. É o que você já quer fazer, que é ter um negócio próprio. E também sobre fundos imobiliários, que eu vou falar no domingo que vem. Tanto ter um negócio próprio, como comprar imóveis, é o que o brasileiro quer, é o que o brasileiro gosta. Para ter um aluguel, para ter uma renda sem precisar trabalhar. Fundos imobiliários é isso. É você investir em imóveis com pouco dinheiro, ter renda e uma renda maior. Uma renda que, muitas vezes, é o dobro do que você recebe no imóvel convencional. Enfim, uma aula grátis, online, parte comportamental, dicas para você salvar dinheiro, identificar os melhores investimentos para você. E aí, bolsa de valores e fundos imobiliários. Tudo isso de graça, online, para você assistir da onde você quiser. E, claro, no final, eu vou abrir para perguntas. É a parte que eu mais gosto, é responder as perguntas de vocês. Então, assim, a última vez que eu fiz algo parecido, tinham 400 participantes e rolou, sei lá, 50, 60 perguntas. Consegui responder todas elas. Então, assim, é muito bacana. Assiste, assiste que eu tenho certeza que você vai gostar. Como é que faz para você participar desta aula de graça e online? Manda um WhatsApp. Me ajuda numa coisa. Manda o teu e-mail junto para que a nossa equipe tenha um controle maior das coisas e já agilize o processo. Porque, quando a gente faz essas ações, chegam, sei lá, 120 WhatsApps para nós, mandando os contatos. Aí a gente pede o e-mail. Aí a pessoa demora para mandar o e-mail. Aí vira um caos. Então, assim, me faz esse favor. Já manda o teu nome e já manda o teu e-mail no WhatsApp, que a gente já inscreve você. E manda o e-mail certo, né? Porque o acesso você vai receber através do teu e-mail, tá? Então digita direitinho. Pode fazer isso agora que nós vamos mandar para você. 011-945-041467 011-945-041467 Segue a gente nas redes sociais, porque além de muito conteúdo bacana que a gente divulga, Eu vou te lembrando, a aula vai ser naquele dia. Não perca. A aula é amanhã. Você está com problema para acessar. Fica por dentro. Fica próximo da gente. E mais um pedido. Compartilhe com os seus amigos, né? Quanto mais gente aprender a investir, melhor para o Brasil. Melhor para todo mundo, né? É um ciclo positivo que a gente passa. Tá bom? Facebook é Bolso Forte. Instagram, Bolso Forte. YouTube, Bolso Forte. É só colocar no Google. E para você que não anotou o telefone, anota aí e se inscreva na aula gratuita, online. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai agregar muito para você. 011-945-041467 011-945-041467 Como eu falei, tudo que a gente fala aqui no programa da Rádio Mundial não é dica de investimentos. Eu não sei qual o teu perfil. Eu não sei qual o teu objetivo. O caráter aqui é educacional para você aprender a investir o teu dinheiro sem depender de ninguém. Uma ótima semana. Muita calma aí nesta manhã meio caótica em São Paulo. Paciência no trânsito, coração aberto, pensamento positivo e a gente se vê. Valeu, um abraço.